7 mil voluntários que vão ajudar na Copa das Confederações, nas seis cidades que vão sediar os jogos, começaram a receber treinamento presencial depois dos encontros pela internet. Em Brasília, 450 pessoas estiveram na Universidade de Brasília para acompanhar as aulas. Hospitalidade, conhecimento dos atrativos turísticos e culturais das cidades que vão sediar os jogos da Copa das Confederações e ainda noções de segurança e primeiros socorros. São alguns temas que os 7 mil voluntários selecionados na segunda etapa do treinamento do Programa Brasil Voluntário estão sendo capacitados. Essas pessoas foram selecionadas depois de passarem por um treinamento pela internet. Os participantes vão receber certificado emitido pela Universidade de Brasília, responsável pelos cursos. Eu acho que eles vão sim estar aptos a mostrar o que o Brasil tem de melhor. Se o primeiro evento agora é a Copa das Confederações, esse é o grande mote, mas para além da Copa das Confederações, é mostrar o que o mundo inteiro já tem a imagem do brasileiro, né? Que é um povo agradável, um povo amigo, um povo feliz e aí agora também é um povo que sabe receber bem. Depois desta capacitação, os voluntários vão estar prontos para auxiliar torcedores brasileiros e estrangeiros em aeroportos, pontos turísticos e nos estádios das seis capitais que vão sediar a Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho. Aqui em Brasília foram capacitados cerca de 450 voluntários nesta primeira etapa presencial. A ideia é treinar por semana cerca de 1.500 pessoas nas seis cidades-sede da Copa das Confederações. Celso é um dos voluntários e está entusiasmado em participar do trabalho para receber bem o turista. Quando nós estamos viajando, nós gostamos de ser bem acolhidos nos outros países, em algum lugar que a gente for. E gostamos também de fazer para o nosso próximo que vier passear e vier também assistir a Copa aqui no Brasil. É um desafio que envolve a sociedade, voluntários, a população. O Brasil vai receber o mundo aqui, pessoas de todos os cantos do planeta. Então esse desafio de organizar bem não é só o desafio de ter uma boa organização no estádio ou uma boa organização no aeroporto, mas é receber bem. E por isso o trabalho dos voluntários é fundamental.